Galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile, mas vocês têm me perguntado muito nos últimos vídeos que eu tenho lançado o porquê do adiamento da atualização da Season 7, galera. E aí está a sua resposta, meu amigo. Teremos o lançamento oficial aí da beta teste, né? Da queridíssima UFL, que Cristiano Ronaldo é embaixador. É o novo jogo aí, galera, para Xbox Series e PS5 somente. Então tem muita gente aí dizendo que inclusive vai desbancar o eFootball, que vai desbancar o FIFA. Porém, galera, só nisso aqui já é um ponto negativo, né? Do UFL, que só tem para duas plataformas. E duas plataformas, diga-se de passagem, muito caras, né? Quem é que tem dinheiro atualmente para comprar um PS5? Nem todo mundo tem, né, galera? E um Xbox Series também nem precisa falar. São games aí bem caros. Então, galera, na minha opinião, ele já sai em desvantagem nisso. Porém, vamos aguardar. Então, galera, a Konami provavelmente deve ter adiado a Season Nova dela para isso, galera, para não entrar em conflito com o hype da UFL. E também disso daqui, ó, galera. Será lançado o conteúdo oficial do UFC 24, a Eurocopa. A Eurocopa totalmente licenciada, galera, no EA-FC. E a Konami, né? Está cabreira aí de ficar, digamos assim, no último da fila, né? Em termos de hype, a galera vai buscar aí os eventos do FIFA, vai testar aí o UFL e os criadores de conteúdo, os influenciadores principalmente. Então a Konami deve ficar com medinho, né, galera? Inclusive já vazaram aqui no EA-FC como será aí o fundo das cartinhas, tá? Das cartinhas dos objetivos, das recompensas. Enfim, galera, então é por isso aí que a Konami adiou. E ela vai lançar na próxima quinta-feira, que aí os eventos lá dessas outras plataformas, desses outros games, já terão, digamos assim, baixado o hype, né? Aí a Konami vem com os conteúdos dela. Aí você me pergunta, meu amigo, o que vai vir amanhã, Breezy? Amanhã é dia de repeteco, galera, isso mesmo. Provavelmente teremos aí box de destaques da semana repetida e uma box que a galera tem me pedido bastante aí pra eu falar é essa box aqui do Vinícius Júnior, né? Que na verdade é a box que vocês desejam que volte e também seria uma boa, né, galera? Tem três ou quatro jogadores ali excelentes, como o De Bruyne, o Lautaro, tem muita gente que curte, Vinícius Júnior, Donnarumma e o restante ali realmente é fraquinho, né? Mas só de você ter a possibilidade de ter um Vinícius Júnior ou até mesmo um De Bruyne, né, a galera já se empolga. Aqui também uma outra possibilidade, uma box aí com o Rodrigo Raio, também com o Rafael Leão. E aqui, galera, a única esperança, na minha opinião, de ter uma box aí inédita, né? Mas eu acredito que não vai ter, mas se tiver de ter, os jogadores que mais se destacaram nessa reta final aí da Champions League foi o Vinícius Júnior, Harry Kane, Courtois, Hakimi, Carvajal, Vitinha, Afonso Davies, Sané, Camavingo e ali o Limei fechando com Barcolar, beleza, galera? Mas é muito difícil, até porque a Konami não lançou nenhuma charada nas redes sociais que ela costuma fazer, né? Colocar a sombra do jogador, a silhueta, a bandeira da nacionalidade do jogador e ela não fez isso dessa vez. Então, infelizmente, galera, provavelmente teremos aí box repetidas. E se tem box repetida, galera, também tem box aqui de Big Time, épicos e tem muitas possibilidades, showtimes, enfim, muitas possibilidades aí de chegar box repetida. Dito isso, galera, existe uma pequena esperança de a Konami fazer uma mini campanha aí, né? Campanha de junho, que ela possa dar ali um GPzinho, um preparador de XP, um programa de treino de habilidade, que foi o que ela fez no mesmo período do ano passado, né? Mas eu acredito que a gente esperar, né? E pagar pra ver. Mas, galera, ela fez isso daqui, tá? Ela fez isso aqui no ano passado. Então, só tô trazendo como informação pra vocês, porque pode pintar de aparecer aí uma campanha pra você não ser pego de surpresa, porque foi o que aconteceu no ano passado. Dito isso, galera, possibilidade também aí de box repetida de showtime. E uma delas poderia ser a box aí do Cristiano Ronaldo, Koulibaly e o Angolo Kante, beleza? Beleza? Aqui, galera, vocês que gostam de girar nos épicos, a box deste domingo provavelmente será essa, com Maldini, Punhol e Quercacilhas. National Team Guardians, beleza, galera? Porque são os únicos épicos aí que estão disponíveis no banco de dados épicos inéditos, tá? E box de épicos inéditos chega quanto? Chega no domingo, às 23 horas. Galera, a possibilidade de novos pacotes de técnico, né, nessa Season 7 é real, tá? Porque temos aí novo técnico do Barcelona, Hans Flick, novo técnico do Bayern de Munique, Vicente Kompany e temos também ali o Arne Slott, novo técnico do Liverpool, que seria uma possibilidade aí de técnicos chegando por pack, beleza, galera? Então, galera, é tudo que eu tenho pra dizer pra vocês nesse vídeo. Vamos aguardar, vamos ver também se vai ter manutenção ou não, porque a Konami não se pronunciou até o momento, não falou nada, então vamos aguardar de fato pra ver o que chega após a manutenção, isso se tiver, né? Beleza, galera? Deixa o likezão no vídeo, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí